Olá, está entrando no ar a partir de agora o feminíssima de hoje, feminíssima dessa terça-feira. Nós temos muitas matérias bacanas, preparamos um programa muito legal pra você. Não sai daí porque o programa está recém começando. E é direto aqui da Antonieta que hoje nós vamos falar numa cor que às vezes ela gera dúvida nas pessoas, que é o rosa pink. Que idade, Carmen, se usa o rosa pink. Não tem idade, né, Carmen? Eu costumo vender desde as meninas de 15 anos até as boas da noiva, dependendo, né? Então isso é bombarde, não é? É um mito. O rosa pink fica bem pra todo mundo, eu acho. Até pra aquelas que tem o tom de pele mais escuro, as mais clarinhas, não é? Exatamente. Eu acho que é uma cor bem universal, assim. Bem por isso que tu falou. Ó, a tua pele mais bronzeada aqui perto ficou bonita e a minha também, que é a farinha. E a mãequinha. E a Cami separou três modelos lindos pra três estilos de mulheres, não é? E bem diferente, né? Vamos começar com esse aqui, Cami? Esse é um luxo. Quem quer ver esse estilo? Sim, esse já é, digamos, pra uma formanda, né? Tá. Todo bordado, uma madrinha de casamento também, pra quem gosta de um brilho. Esse aqui é de cima a baixo, todo bordado de pedraria, modelo mais sereia, o decote aqui valoriza. Mas, se você não quiser este e quiser uma outra cor, dá pra fazer, não é, Cami? Listo. Isso é sempre importante a gente dizer. Este aqui, Cami, esse já é pra aquela mulher, pode até ser uma menina, não é? Pode. Mas também pode já pegar uma mulher mais madura. Com certeza. O modelo Tomar que caia, ele é ótimo sempre, né? Ele valoriza aqui o colo, fica super bonito, o drapeado também. Dá uma disfarçada básica. Apesar de as pessoas não acreditarem nisso, né? É incrível. Exato. Mas ele dá uma boa disfarçada nos volumes, então, né? Sim, ele fica super bem. Principalmente aqui, nesse caso, que a pintura tá marcada, né? Então, ele ajuda nessa região aqui. Esse aqui também a gente pode fazer em outras combinações. Pode ser rosa com preto, rosa com rosa. Sim. Rosa com vermelho. Dá pra viajar em cima disso, não é? Isso, outros tons, né? E aqui, que eu vou vir pra cá. Esse aqui já pra uma mulher que queira botar a manguinha, não é? Isso. Que queira ter a sustentação num sutiã, porque aqui cabe um sutiã, não é? Me fala um pouquinho dele, Carmen. Esse vestido, realmente, né? Ele é um plus size, né? Sim. E também dá tanto pras mais jovens, porque o braço quase ninguém gosta de mostrar, né, Carmen? E ele tem uma leve manga sutilzinha ali, que também dá uma delicadeza pro vestido, um ar mais romântico. Esse detalhe da renda caindo aqui em cima do quadril. Se quiser ser no cintinho também dá pra ser. Sim, é, é isso. Ele até tá protegido ali pra não puxar fio da renda, mas dá pra tirar o cinto também. E ele tem um detalhe muito bonito nas costas, que a gente pode mostrar ali também. Que dá pra pôr um sutiã com transparência, né? Claro. Também fica legal e como ele tem bojo, também dispensa o uso do sutiã, né? Ou até se encontra um exatamente na mesma cor, dá pra trabalhar a mesma renda no sutiã. Porque hoje ele tá usando a lingerie aparecendo até nos vestidos de festa, né? Fica super moderno. Cami, me diz uma coisa, no caso de a pessoa querer um chalizinho, alguma coisa pra proteger essa área aqui, também pode ser feito, né? Sim, também. A gente vê o tom bem parecido, ou um tom sur-tom, né? Como a pessoa preferir. E confecciona também a estolinha. Se não encontrar o vestido aqui, não encontro em lugar nenhum, não é? É, a gente tem os prontos e dá pra fazer. Então quem tem seus casamentos já programados, agora, durante o ano, porque casamento a gente fica sabendo muito antes, vale muito a pena aproveitar as promoções. Isso, a nossa promoção. Não é? Porque toda a loja está em promoção. Vai até o final de fevereiro, então tem tempo ainda pra aproveitar. Não vale a pena já comprar pra deixar guardado, não é, Cami? Sim, porque os preços ficam ótimos. A festa de gala, ela é sempre programada, não é? É. Vamos dar um exemplo aqui, esse vestido aqui, qual é o preço dele? O preço normal dele é R$ 1.319,00. Tá. Tá? Aí aqui na promoção, ele sai por R$ 850,00. Muito bom, né? Sim, aquele ali já o preço normal dele é R$ 899,00. E na promoção? Na promoção, ele vai ficar R$ 700,00. Então, ó, não dá pra perder, Antanita, fica aqui na Barão do Santo Ângelo. E quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com o estacionamento na frente. Sabe aquela roupa fresquinha que a gente tem vontade de colocar depois de um dia super quente, como tá fazendo agora, não é, Sandra? E de trabalho, cansada. Só tem aqui na Sandra. Não, a gente tem que dizer que só tem aqui na Sandra. Não, e que tá cansada, daí chega em casa, toma banho embora. E coloca aquela roupinha que não é transparente. E que a gente fez uma seleção aqui de camisolinhas bem fresquinhas, pra usar agora final de semana na praia. Pra usar em casa depois de um dia cheio de trabalho, de calor, não é? Tem coisa melhor? Não tem, né, Sandra? Essa daqui é viscolaica. E que é super gostosa. É uma delícia. E essa daqui é liganete. Essa daqui é liganete. Olha que delícia, gente. Não sei. Um amor, né? Olha que bonito que fica. Não, as coisas aqui da Sandra, elas são de super qualidade. Por isso que a gente adora mostrar. Porque são peças, assim, que a gente sabe que são escolhidas a dedo, não é, Sandra? E que tem uma garantia, né? Muitos anos. Quantos? Vamos dizer, Sandra? Ela não deixa eu dizer. Não. Quantos? 47, mas o pijama não vai durar 47, né? Mas olha aqui, ó. Eles são deliciosos de usar. Pode chocar na máquina que não tem problema. Não tem problema porque é qualidade, Sandra Tese. Olha esse aqui, gente, de liganete também. De liganete. Esse aqui parece um vestidinho, não é, Sandra? Esse daqui é naquela linha, naquele corte princesa. Que é um amor também. É, todo com recorte. Super bonita. E esse aqui. Olha a delicadeza desse motivo. Esse é um xodó. Esse é um xodó que eu escolhi. Foi a minha filha porque ela achou ele lindo. Maravilhoso. Lindo. Daí nós temos estas duas aqui. Essa aqui também é maravilhosa. Olha essa aqui, gente. Essa aqui dá pra amamentar também. Porque ela tem o recorte na frente e o corte no busto. Não, o amor. As coisas da Sandra são assim, gente. São apaixonantes. São boas. Tem um preço bom. Ainda está em promoção. A loja está toda em promoção. A loja está toda em promoção. Então vale super a pena. 20% de desconto. Vale muito a pena. O que já tem um preço bom, fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Bisco Life e Liganete. E pra finalizar a nossa seleção de hoje, esses dois, pra quem gosta de uma manguinha, mas tão fresquinho quanto, que a gente fica super bem apresentada, se está hospedada na casa de alguém, se precisa bater a porta pra um vizinho, não é? Então, a gente fica confortável, fresquinha e super apresentável. E hoje nós temos uma surpresa pra vocês. Porque aqui na Sandra, nós nunca falamos que tem também pijaminhas pra... Adolescente. Pro público tímido, né? Que são... Sim, que são do tamanho do 40 a 42. 40 a 42. Mas tem muita criança, mocinha, com 13, 14 anos, que já veste as nossas roupas, porque são fábricas que têm uma numeração diferenciada. Então, aqui a gente pode comprar pra vovó, pra mamãe e pra filha, pras três gerações. E pras netas. Nós vamos chamar as nossas duas modelos de hoje. A primeira, que é a Valentina. A Valentina, que é neta da Sandra, que eu tô com vontade, assim, de pegar essa menina e levar pra casa de tão linda. Olhem só, gente, que amor. O chinelinho e o pijaninha, que nem parece um pijama. Parece uma roupinha de sair pra rua. Valentina, me diz uma coisa. Tu tá confortável? Olha aqui pra câmera e me diz. Tá confortável? Tu usa só os pijaminhas aqui da avó? Sim. É, né? E quando tu vai pra casa das tuas amiguinhas, é bom a gente tá com pijaminha bonitinho, né? Sim. Pois é. E agora nós vamos chamar a Vitória. Vem cá, Vitória. A Vitória que também, que é irmã da Valentina, que é neta também da Sandra, com esse cabelo maravilhoso, não é? Olha aqui que graça o pijaminha da Vitória. E o chinelinho também é daqui. Vitória, super confortável com esse pijaminha. Gostou? Muito confortável. Aprovado, então. Aprovedíssimo. Então, ó. O público team está super convidado pra vir pra cá também, não é, Sandra? E comprar esses pijamas de qualidade, não é? E sabem aquela festa do pijama, onde as gurias gostam de arrumadinhas, né? Sim. Gurias, garanto como vocês fazem muito desfile de pijama, nas festas de pijama, não é? É verdade. E as amigas todas perguntam de onde que é? Todas. Sim. Pois é. É daqui da Sandra Tese. A loja tem muita coisa linda, tem preço super bom e tem uma tradição de muitos anos aqui no Munhos de Vento. E fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos. E agora, Sandra, a gente se acostumou com o modelo, nós vamos querer ela sempre. Sempre é. Que ele vai. Né? Tá, gurias? Tá. Semana que vem mais Sandra Tese pra vocês. Mas não precisa esperar até a semana que vem. Pode vir aqui antes pra conferir a promoção, ó, e pegar as coisas melhores. Que é o melhor saia antes. Sábado, agora já tá no fim, né? Mas vou dar o pecado. Há um sábado, janeiro e fevereiro, que é o fimzinho, não tá abrindo. Não tá abrindo, né? Quase ninguém tá abrindo no sábado, né, Sandra? Também tem que descansar um pouquinho. É, mas nem as pessoas estão na praia, mas tem de segunda a sexta pra vir aproveitar a liquidação, né? Semana que vem a gente se vê. Gurias, vocês são lindas. Obrigada. Tá? Obrigada, viu? Oi. A dica de hoje da fábrica dos óculos são os óculos da Carmin, que chegaram aqui, todos eles, novidade e lançamento de primavera-verão. Quero mostrar pra vocês, que eu adoro mostrar, o óculos que eu já adquiri pra mim, que é esse aqui, que eu achei ele incrível. E ele tem também, neste modelo, rosê. Só que eu não peguei rosê porque eu já tenho dois rosas. Mas olhem como ele é lindo, gente. É maravilhoso, não é? Ele tem essa basezinha aqui reta, o que dá, assim, toda uma diferença. Além desses óculos aqui, espelhados, que é este modelo aqui, que também tá incrível, que tá lindo de mover. Óculos mais daquele modelo mais tradicional, que tanto pode ser pra homens quanto pra mulheres. um modelo aviador, um modelo mais gateado também, que é um charme, que tem marinho, tem preto. E, assim, ó, vocês não têm noção o quanto o valor deles é bom, gente. Esse aqui, por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês, ele custa em torno de duzentos e alguma coisa. E é carinho, não é? Eu também gostei, adorei esses aqui, ó. E são aqueles óculos pras pessoas que gostam de um óculos que passe desapercebido, mas que seja super chique. Então, essas são as novidades da semana aqui da Fábrica dos Óculos, que é a coleção tanto de óculos solares quanto de receituário da Carmin, que é essa marca que a gente ama. A Fábrica dos Óculos trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro. E aqui você encontra óculos masculinos, femininos e infantis. A Fábrica dos Óculos, além disso, possui laboratório próprio, o que consegue fazer um preço muito melhor pra nós, com toda a qualidade. Afinal, a Fábrica dos Óculos conta com a assessoria do professor Enel, que é referência em ótica aqui em Porto Alegre, há mais de 30 anos. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui pra ver todas as novidades. Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me, ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Mentre na Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese. O Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então, isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação, sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Eu gosto demais e que sabe muito de moda. Que é da Uber. A Uber que é uma loja para tamanhos plus size. Não é? É. E hoje nós vamos tirar muitos mitos. Não é? Vocês estão acostumados a ver a Eliane aqui no programa nos domingos e nas quintas-feiras. Mas hoje a gente vai falar bastante tempo sobre essa moda plus size. Que veste do 44 ao 54. E que não vem até o plus size não. Eu até vou levantar, gente, porque eu estou convertido no lançamento da Uber e que é venda entre uma mulher plus size. Mas eu acho super bacana usar ele com essa proposta já over size. É o size. Que vai se usar para entrar tão forte no mulher. Eu acho super elegante. Eu achei super confortável e achei chique. Eu também acho. E eu acho esse vestido, para quem não quer usar over size, ele fica bem bonito para umas mulheres que tem ombro maior. Sim. Sabe? Porque pode também usar com uma leve depois. Você vê esse bolsinho. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Então, assim, como vocês podem ver, a Uber veste mulheres de todos os Estados Unidos. Então, não das bem pequenininhas tão perto. Mas, do 44, eu acho que a mulher 44 é uma mulher brilha. É, mas esse ano, muita gente procurando a Uber, para pegar aquelas roupas, aqueles casacos, blazers, coletes, coletes maravilhosos também. Gaximidos grandes também. A moda da Trinidad está maravilhosa. Maravilhosa. E eu resolvi trazer ele aqui, para nós desmistificarmos muitas coisas. Nós estamos num momento, onde as pessoas têm uma aceitação muito maior do seu corpo. Pelo menos a gente adianta, né? Sim. E as regras, eu acho que elas estão sendo quebradas, não é? É. Tu não precisa ser um cabide, para tu ser bonita. Eu acho que a regra é tu ter saúde, e tu ser feliz, para tu ser bonita. Então, não tem que esperar muito a moda da Trinidad. Uma moda da Trinidad. Uma moda da Trinidad para tu ser feliz, não é? Uma moda da Trinidad. Tem muita gente que se acha um pouquinho acima do peso, e não quer ficar bonita. Porque quer esperar emagrecer. É a pior coisa que alguém pode fazer consigo, sabe? Porque a pessoa daí se sente infeliz, porque não está bonita. Quer emagrecer, e não é fácil emagrecer. Tem que ser uma disciplina. Então assim, se aceite, se ache bonita. Tenta fazer as coisas ficarem agradáveis. Que com certeza ela vai depois chegar no objetivo dela. Porque nem sempre teria o objetivo da gente, é o que fica melhor para a gente. A gente põe na cabeça e é isso, né? Não, e hoje quando a gente procura uma loja especializada, como a Uber, tu encontra muitas opções. Tinha uma época que a mulher que usava tamanhos grandes, porque entende-se o seguinte, que nem sempre aquela mulher que faz um tamanho grande, necessariamente ela precisa estar acima do peso. Lógico. Aliás, é uma coisa que eu estava lendo o livro do Armin, aquele rapaz que faz o Esquadrão da Mora, né? Sim, esse desse jeito. E ele tem a mesma filosofia minha, se pudesse tirar todos os tamanhos das roupas. Era o ideal. E tu vestir aquilo que te fica bem, né? Não, porque tu tem que vestir, tu tem que provar a roupa, tem que vestir o que cai bem. O que tem um bom corte, o que fica bem no teu corpo, o teu formato em corpo, do jeito que tu está naquele momento. Sabe o que eu penso assim? Sabe? Eu não me preocupo muito com o tamanho da etiqueta. Aquilo que eu acho bonito, eu boto, se fico bem. Mas é assim, tem que ser. Então as vezes, ah, eu estou vestindo isso. Não! Cada marca tem um tamanho. Claro. Então não dá para a gente ficar neurótica em função disso. Tem que provar roupa, esquece essa mineração. Eu também tenho vontade de arrancar tudo, sabe? Porque tem gente que tem que pensar que a mulher começa a ser isso. É verdade. Porque a gente olha para a pessoa assim, não quer dizer o nome, entendeu? Você está vestindo quatro, seis ou oito. Está bonita. Eu não quero dizer o que é etiqueta. É etiqueta. Não está dizendo nada. E tu sabe assim, Eliana? Eu trabalho com morda há muitos anos, assim como tudo. Eu trabalho desde oitenta e quatro mordas. É muito tempo, não é? E a gente costuma ver uma coisa que eu pessoalmente acho errado. Que são aquelas pessoas que trabalham com morda e que já tem aquela regra pronta. Ah, eu acho lindo. Para determinados tamanhos. Então tu vê muitas indicações. Ah, a mulher é mais chain. O que vai ficar bem nela? Já vai colocar direto aquele blazer que faz uma cinturinha atrás, uma calça flare. Não, isso aqui fica bem para a mulher que está acima do peso. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a mulher pode não ter altura suficiente para usar a calça flare. Normalmente nós galuchas não temos uma altura. Ela pode não ter a cintura, ela pode ter as pernas mais finas e ser maior no trono. Exatamente. E nem sempre vai ficar bem. Então, o ideal não é seguir aquela regra pronta. É mesmo. Eu acho que tem que tratar cada caso. Os listrados é a mesma coisa. Já olha o listrado, ai não, horizontal, não sei o que. Gente... É a regra pronta. É a regra pronta. Nem sempre engorda. Pega um vestido listrado, abre um colete. Por cima, numa malha, por cima, numa corda. Uma manga bem cortada, tá vendo? Vai te alongar. Quer dizer, tudo depende da modelagem da roupa. Depende do tamanho da galinha. Do corpo da pessoa. Nós temos vestido listrado, esse tempo maravilhoso. É uma grande pessoa. Até eu trouxe uma aqui. Pois é. E esse é o grande diferencial do trabalho das mulheres lá na UBRE. E que foi uma coisa que me chamou muita atenção desde o início. Lá não existe a regra certinha. Isso fica bem pra mulher maior? Isso fica bem? Não. Fica bem aquilo que vai cair bem pro teu corpo. Exatamente. Pro teu formato de corpo. Porque não é todo mundo que tem nesse formato. Não entendi. Existe a cruzagem que tem a perna bem grossa. Existe a cruzagem que tem a perna fina. Existe a cruzagem que tem cintura e que tem mais bumbum. Tem aquela que não tem. Exatamente. Então é tu trabalhar cada pessoa. Cada pessoa assim individualmente. É isso que eu acho o bom o nosso trabalho. Que a gente adora justamente fazer isso. Ver a pessoa sair satisfeita. Ficar bonita. Claro. Ver que as coisas todas elas podem ser usadas. E que tu não tem que seguir tantas regras. Tu olha e vê. Ficou bacana. Ficou bonito. Valorizou teu corpo. Legal. Não tem. Ai não uso branco aqui. Não uso listra. Não uso. Só quer usar preto. Nem sempre o preto. Nem sempre é assim. Entendeu? É aquela coisa assim. Põe uma roupa branca bem cortada. Vai ficar linda. Quer dizer. Tudo depende. Não adianta. Por isso que eu faço provar. Macacão é outro medo. Tem que provar. Macacão é uma coisa assim. Que está super moderno. Eu acho que veste bem. Porque tu já está pronta. E empiou. Já usou esse preto. Não. De prova. Vamos provar. Ai não sei. Prova. Tu está na loja para provar. Claro. A gente está ali para fazer justamente isso. Quem sabe fica bom. Quem sabe não fica. Nem a gente sabe as vezes. Porque olha a pessoa nem sabe. Você vai ficar tão bem. Mas normalmente cara. Não fica bonita. Se elas acabam comprando. Entendeu? Então eu acho assim. Tem que provar. Tem que deixar de ter preguiça. Vai na loja. Prova. Todas as novidades. E vê se vai entrar na tua rotina. Tu vai ter sentido bem. Então é um exemplo assim incrível. Como as pessoas não tinham a vida. Você é feliz hoje né? É verdade. Pra que deixar um amanhã? Então. A gente quando não sabe se tem amanhã. Sabe se tem. É verdade. Então. Eu acho assim ó gente. Nada de ficar esperando no regime. Eu acho que o importante é ter uma boa orientação. Pra sair bem vestida. E esquecer as regras. Aquelas regras fixas. É. O que a gente procura sempre assim. Fazer a pessoa gastar bem seu dinheiro. Assim. Comprar uma roupa que ela vai poder. Se ela está no processo de investimento. Eu acho investimento. Eu acho investimento. E que ela pode. Ela vai poder. Diminuir a roupa. Usar. Então. Que não dá uma roupa descartável. A gente procura fazer. E se ela não está em processo de regime. Estataliza assim. Exatamente. Se ela não está em processo de regime. Estataliza assim. Exatamente. Tudo em regra. Eu acho que. É tu realmente. Descobrir. Botar roupa. E se sentir bonita. E não adianta. A gente se sentindo segura e bonita. Tudo vai. Tudo vai melhor na tua vida. Com certeza. O teu dia a dia é o outro. Tu encarna. A gente tu mais confiante. Eu acho. Pra enfrentar o mundo das pessoas. A gente se sente mais confiante. Eu também não acho. Com certeza. A gente se sente um outro. Tu trouxesse vários de tempos. Não sei pra nós. Você não dá uma olhadinha. Eu vou começar. Com o letrado. Já que a gente comentou. Do letrado. Tá. Olha aqui. Se vestido é uma graça. Se vestido é uma graça. Tudo bem. As vezes são horizontais. Mas olha aqui. Tem um corte. Tem um recorte. Tem um bolso. E essa manguinha. Que a maioria. Hoje. Eu acho que virou nacional. Uma mania de que. Meninas de 20 anos. Não querem mais mostrar o braço. Né. Tem uma manguinha. E ele modela. Olha aqui. Ele é assim. Sim. Ele faz uma assim. E ainda. Eu coloquei esse colar aqui. Vai alongar. Que vai alongar. Se quiser usar um colar. Para alongar. Ou senão. Eu também acho bem bonito. Usar uma coisa bem volumosa. Daí vai depender de como uma pessoa for em cima. Exatamente. Se tiver muito. Um bolso. E for muito. Exatamente. Usa também. Esse vestido. Não aumenta. Ele modela. Porque ele tem esse recorte estratégico. E aqui ó. A direção da lista muda. Esse vestido fica muito chique. E é um vestido assim. Super usado. Super usado. Pode usar até no jantar. Uma coisa assim. Fica bem bacana. E no dia a dia. Claro. Outra coisa. Clarinha. Não uso claro. Não uso claro. Pode usar. Olha essa calça que maravilhosa. Essa calça está linda. Olha que linda. Ela é uma off-white. Essa aqui tu vai com o velho. Ela não quer. Tem elastano. Uma calça que veste super bem. Mas é clarinha. Quer tapar o bolo. Põe uma túnica. Uma coisa mais comprida. Olha que linda. Essa túnica está linda. Essa túnica está linda. Reparem que ela tem esse estilo decote ver. Que favorece. E alonga. Essa região aqui. Do rosto. Do pescoço. E ela alonga. Outra coisa que eu acho que alonga muito. Que deixa a pessoa mais alta. É a manga do lugar. Essa pessoa um pouco maior. Essa manga bem cortada. Também para dar uma linha mais horizontal. Mais certinha. Pelo menos a manga. Porque uma manga mais morcego aumenta. Porque o ideal da pessoa que está acima do peso. Ou que o seu tamanho maior. É usar a roupa exatamente do seu tamanho. Porque a gente costuma ver. As pessoas se comprimindo dentro das roupas. E isso deixa a pessoa mais gordinha. Ou muito grande também. Ou muito grande. Isso que tem uma visão diferente. Márcia. É. É verdade. Daí quando a gente vê a pessoa com uma roupa normal. Nossa. Ela vai descer. É. Bom. A tanta cor a gente continua no inverno. Todas as coleções. Que a gente já está comprando no inverno. Então assim. Todas as coleções. E o jeans também. O jeans também. Toda força. As listras também. São. Elas continuam direto no inverno. Elas saem um pouco do preto e branco. E andam assim ó gente. Nessas listras em cores diferentes. Acho super bonito. Então isso aqui está super em alta. É lindo. Acho lindo. E esse tipo de tecido. Como esse aqui. Olha. O jeans mais encorpadinho. É lindo. Ele afina a silhueta. E olha essa camisa que delícia. A renda. Isso aqui fica super bonito. É. E depois essa pantacour aqui. Pode usar com outra cor. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Um choque. Carme. Eu acho muito chique. Eu gosto muito de pantacour. Mas. E a moda tem muito pantacour em dela. Muita. Não. 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 Eu acho que elas é de sofreram. Eu acho. Até porque todo mundo que foi para a Europa. Sim. Foi só o que viu. Então chegaram desesperadas. Chegaram desesperadas. Estão querendo tanta cor. Aqui é outro mito. É a calça estampada. Que ai. Não sei se eu sei. Mas essa aqui. Olha que bonita. Ela. 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 Ela tem o poder de alongar essas estampinhas. Que linda. Que linda. Que linda as cores. Eu amo essas cores. Super finas também. Que vão no inverno. E olha aqui. Essa blusa eu acho maravilhosa. Essa cor também. É uma grande tendência também no inverno. Continua. A ver. Os candy collars. Então esse é um super investimento também. Tipo Marsala. Um pouco mais uma chave lenta. O Marsala fica linda. Não. E ela é muito elegante. Olha o que é essa manda. Essa blusa é linda. Esse amarradinho aqui. Dá um toque. Deixa a blusa meio bucadinha. Fica bem bonito. Sabe? Outra coisa que é. Outro. Que é gente. É. Isso aqui é uma blusa mais estruturada. Tá? É um tecido mais encorpadinho. Que é o que nós falamos antes. O tecido mais encorpadinho. Caradinho. As pessoas tem um pouquinho de barriga. Isso aqui disfarça a barriga. Fica super interessante. Então ele pode usar uma calça ou uma pantalona. Essa aqui é super gostosa. Ela tem uns shorts embaixo. Para te dar. E para dar uma cara. Se tem um pouquinho de seu sujeito. E para dar aquela segurança. Sabe? Olha como fica elegante. Não pode usar. Preta com marinho. Com branco. Enfim. E aqui também pode usar com essa saia. Que eu acho esse modelo bem interessante. Esse modelo aqui é bárbaro. Para quem tem perna grossa. Exatamente. Porque ele dá um movimento. E fica super feminino. Fica feminino. E não marca. Porque se bala ao lápis. Quem tem a perna muito grossa. Bota uma saia lápis. Ela marca. Essa aqui não. Essa dá um equilíbrio. Ela dá um equilíbrio na coxa. Esse vestido eu posso ser que eu amo ele. Eu adoro esse vestido. Esse aqui é um amor. É um amor. Bom, mas esses fundos escuros com estampa vai continuar também. Estampa floral continua. O preto marinho. Eu trouxe esse aqui que é o marinho. Com essa manga que eu acho um chave. Esse é um vestido que até uma pessoa precisa tamanho menor. Também pode usar ele de uma forma assim mais despojada. Essa ultima. Aí eu achei uma graça. Esse aqui é o que está vestando aqui. Esse vestido está vestido. Maravilhamente bem. Olha que lindo. Ele tem esse recorte que também alonga. Olha gente. Ele alonga aqui. E ele sai vazio. E atrasa a mesma coisa. Olha. Ele tem um debrum aqui. É outra barba que também alonga. Eu acho que isso aqui é para agora. E depois eu acho tão legal usar um casacão de pretor em cima. A gente vai dar preso. Está com toda a sua descolta. Eu também estava. Olha. Aí viu que eu tenho roupa que dá para me pegar bastante. Com certeza. Esse aqui é um vestido guarda armadinho. Esse aqui também é um pequeno eterno guarda-roupa. Porque ele não tem moda, não é? Isso é uma estampa exclusiva dessa marca que a gente traz aqui. Esse aqui a gente vai até com um casamento de dia. E tu viste um tapete vermelho. Olha que coisa. E todo mundo com esses tons mozada. Sim. Super alta. Muito em alta. Eu acho bonito. Mas eu achei elegante. Esse aqui é um coazinho. O coazinho nunca sai de moda, não é? O coazinho já faz parte dos clássicos. Eu acho que é um clássico. O coazinho é uma quadrangagem que nunca sai de moda. Eu acho super bonita. E está sempre moda. Certo. E o xadrez que está entrando que eu também amo. Direto. Tem esse pedregalho. Eu achei de ponte. Eu amo. Eu também gosto. Esse aqui é o nosso maravilhoso. Que nós duas amamos ele. Gente, assim, eu vou dizer para vocês. Vocês são desse estilo. Ele é maravilhoso. Eu acho. E ele o vestido muito bem. Tem aquela corda para esconder o braço. Esse aqui também é um que pode ir também. O casamento. O vestido muito bem. O vestido é um vestido dourado quase. Ele tem um reino de santo, um de cabana. Eu acho que o melhor é esse vestido. Eu também acho. E olha só a modelagem dele. Ele tem a cintura atrás. É um vestido chicco. Ele é bem gostoso, mas ele não. Aqui é um outro que eu trouxe mais simples. Mas ele tem a proposta aqui. Linha A. Para aquela pessoa que não quer que marque nada. É o Linha A. É o Linha A. Que tem uma manguinha. Pode ver. Então ele tem todas as coisas. E aquele estilo que cai no corpo. E ele vai desde o chinelinho até o salto. Exatamente. Esse aqui até uma menina aprovou o botão cinto. Também. Que ficou um amor sabe. Ela é bem jovem. E deixou abusadinho. Também ficou um amor. Uma graça. E deixou soltinho. E depois até no inverno. Que usa com uma bota. Um casacão. Um caixa. Aqui né. O macacão que eu trouxe para mostrar. Olha esse macacão. Fica abusadinho. Isso aqui também. É uma outra coisa que está super em alta. Que é esse tecote. Achequer. Gente. Esse macacão. Veste. Ele tem uma manguinha. O bolso aqui. Ele fica muito elegante. Olha. Fica abusadinho. Fica abusadinho. Olha aqui. Ele só não fica bem. Ele só não fica bem. Porque ele tem muita. Uma barriga bem grande. Mas caso contrário. Ele veste em qualquer pessoa. Fica maravilhoso. E é um básico assim. Esse estilo. Esse estilo é isso. Bom meu amor. É isso que eu trouxe hoje. Só isso. Não. Mas eu tenho mais. Muito mais. Lá da Uber. E nós queremos então assim ó. Convidá-los para conhecer essa loja. Que vem com essa proposta tão bacana. Não é Yeri? Que é de ajudar as mulheres a encontrarem o seu estilo. A se mostrar mais. A ser preanedas. Eu gosto. Eu acho assim. Vocês têm uma vada muito feminina. Tem uma vantagem muito grande em ser mulher. Eu acho. Mas tem que saber usar isso. Mas tem que saber usar isso. A gente tem muito recurso. Tem que aproveitar. Sabe? Eu acho que isso que paga a gente. E a luta. Ser feminina. Conseguir tanta coisa. Isso aí. Uma época que a gente fala tanto em empoderamento. Tudo. Eu acho que a gente começa por aí também. Claro. Se achando bonita. Se aceitando. Quem diz que isso é bobagem. Está completamente por fora. Porque é bonito. É bom estar. E tudo começa na aceitação. Na gente. Na aceitação. É pela gente. É a gente. É a gente. Se mostrando. A nossa senhora auxiliadora. A Uber. Que está conosco. Toda semana. Já há tantos anos. E a gente fica muito feliz. De saber. O quanto a Uber. Ajuda tantas mulheres. A enfrentar o lucro. A gente quer ser linda. A gente quer cada vez mais fazer isso. Obrigada. Minha amiga. As coisas também lindas. E é claro. Que no domingo. Vocês vão ter o Uber de novo. avô. Tchau, tchau. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vindo suspirando, sonhando acordada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Esta é pra você que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir E esta é pra você que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari pra aproveitar Música 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 Hora de método rag rara aqui no programa E Bianca Ferreira E Bianca Ferreira Hoje nós temos também como convidado O Vitor Teu sobrenome Vitor Zervis Zervis O Vitor que é colaborador também Desse projeto Que a gente pode dizer que ele é novo Não é Bianca Ele foi trazido através da Bianca Que é esteticista Nutricionista Foi trazido aqui pro Rio Grande do Sul Ela representa o método rag rara Aqui no Rio Grande do Sul Sim Não é? E a gente fica muito feliz De poder dar notícia pra vocês Que a partir do dia 18 Um sonho está se concretizando Não é Bianca? Que é o centro de capacitação Isso Do método rag rara Aqui em Porto Alegre Vai ser o único no Rio Grande do Sul Não é? A princípio O centro de capacitação Sim Nós vamos ter microescolas Ligadas ao método Onde nós vamos estar gerenciando tudo Normalmente Mas a gente já vai fazer a abertura Com um grande evento Que é trazendo Claro O professor Edjasto Ferreira Que ele Nossa Ele é o Bambambam Em questão de biortomolecular Onde eu já tenho a distribuição Dos produtos dele O Vitor é meu sócio Através do Vitor Sim E nisso Daqui pra frente Agora só vai Só vai Não é Gente Esse centro de capacitação Vai nos receber lá também Pra fazer os procedimentos Não é Bianca? Mas daí termina Aquele atendimento A domicílio Não A gente precisa Não né? Duas clientes As telespectadoras Porque tem pessoas Que gostam De ser atendidas em casa Não é? Mas isso tudo É um joguinho de cintura Claro Eu vou ter a sala De atendimento Normal Funcionando Mas eu vou continuar Atendendo a residencial Bom, como todo mundo sabe Nós já falamos aqui no programa O método Hagihara Ele é feito através da bioeletroestimulação E é um fitness inteligente Além de tratar muitas patologias Não é? Muitas Diversas Desde a parte Simples Como uma calvície Né? Algum problema que tem A nível de tricologia A gente pode trabalhar Algum tipo de disfunção Ou erétil Ou do fortalecimento do asfalho pélvico Dores crônicas Artritis Arctritis Reumatismos Dores na coluna Às vezes algum entorce Alguma recuperação De algum trauma A gente brinca até no lado da fertilidade Porque quantas Das que já fazem uso do método Hagihara Através do nosso toque bioeletroquântico Pelas mãos Estão engravidando Bacana Né? Porque ativo Metabolismo É maravilhoso Todo dia assim É muita mensagem de gratidão E a gente só tem ouvido coisas boas Tanto do atendimento de vocês Quanto do método Que é super eficiente As tuas telespectadoras Eu me divirto muito Né? Porque cada uma quer um recadinho Quer um oi Eu sei que tu tá falando pra mim Tu recebe algum mimo Que elas me presenteiam Eu sou mais querida São os amores Mas isso é satisfação do cliente Não é? É muito gostoso E a Bianca faz um trabalho Junto com o Vitor Super responsável Aqui em Porto Alegre Não é? E é tudo muito natural De uma maneira muito natural Não é? Bianca Não é invasivo Não é? Tu consegue tratar Como a gente falou Do fitness inteligente Tu consegue Fazer uma hipertrofia muscular Remodelar um corpo Isso Fala porque tu sabe falar melhor que ela Não, mas é Mas é A gente tirou a barriguinha do Vitor Lá no estúdio Não é, Vitor? Tirou a barriguinha do Vitor Pois é Tu fosse uma cobaia, Vitor Exatamente Ah, o Vitor tá fazendo os braços? Ele se faz sozinho? Tá bombadinho? Que legal Eu coloquei o método em casa Aplico em mim mesmo, né? Porque a gente tem que sentir as correntes Até onde vai o aparelho e tudo mais Claro Eu não consigo fazer uma hipertrofia Tá de músculo? É Então eu tô de músculo Que bacana Não tinha isso antes Claro, você consegue ter a definição muscular Né? Você consegue trabalhar todo o teu músculo E dolores E é como se tu fizesse mesmo a academia Porque tu acaba fazendo a academia Só que tu potencializa aquele exercício Não é? Uma hora do aparelho corresponde a dois meses e meio de academia Imagina É atividade intensa, né? Intensa De gerar aquela microlesão Pra poder fazer síntese de ATP Regenerar toda aquela área Aí é que elas sentem No outro dia eu me divirto Porque vem as mensagens pós-procedimento Sim, elas esqueceram que fizeram dois meses e meio de academia Não tem como Carmen Aí por exemplo assim Elas querem fazer todos os procedimentos juntos, né? Ah, se possível fazem duas, três áreas O máximo que eu faço são duas áreas Porque eu sei que vai dar dor no outro dia Claro Então eu sou muito franca, né Carmen? Tem que ser Dói, fica dolorido Então assim, por exemplo Elas estão sentadas Acordam de banhar assim Não conseguem levantar o braço Pra escovar o cabelo Então vai tudo com pirainhas Aí elas vão sentar na mesa Quem tu falou isso Vai estar te assistindo Aí vai sentar Nossa, a dor que ela sente no bumbum Sem comentários Aí ela assim Bianca Tudo tem seu preço Tudo tem É a dor da braça Mas elas amam Amam O resultado E são resultados quase que imediatos, né Carmen? É uma sessão, duas sessões Só vai potencializar Gente, nós vimos fazer no estúdio O resultado é nítido É hora É nítido E depois quanto mais tu faz É que ele vai potencializando Em 40, 30 horas Ele vai potencializando o resultado Do que você faz Claro Então ela tem a regeneração Das fibras musculares Então em 40, 30 horas Murcha mais Sim Murcha mais Ou então tu vai ter Uma definição melhor Da tua musculatura Então por isso que fica dolorido Mas fica dolorido Micro lesões naquela musculatura Nas fibras brancas e as vermelhas Claro Então você regenerando Tem mais Bianca, me diz uma coisa As pessoas também Que tiveram algum problema Com AVC Também se recomenda Nós vamos ter dentro Do centro de capacitação Nós vamos ter módulos avançados Vai ter o treinamento A capacitação De como fazer o uso do método Mas nós vamos ter Os módulos avançados Então vai ter Desde a parte da acupuntura Com o orto molecular O toque bioeletroquântico Vai ter a parte íntima Tanto masculina Quanto feminina Vai ter a parte neurológica Porque tem que saber Porque tu tens que ativar Um lado contrário Que é o que está paralisado Então não é simplesmente Pegar e aplicar É tudo com muito Muito respaldo Uma anamnese Muito bem feita Um controle De que a gente Sabe exatamente O que a pessoa Está nos falando Porque elas omitem Algumas coisas Né, cara? Então assim O ser humano Infelizmente Quando ele quer muito algo Ele acaba omitindo Alguma coisa Então a gente Vai pela beiradinha Até chegar naquele ponto De que a gente sabe Se pode dar continuidade Ou não Que conseguem pescar isso Não Com certeza As pessoas que não podem Fazer o uso do método Heidehara Quem são? Marca passo Em função da eletrificação celular A parte da trombose Principalmente se tiver em tratamento Nisso a gente pode entrar em contato com o médico Mas se houver algum residual Algum trombo Mesmo que seja muito pequenininho Circulante na corrente sanguínea Não pode Porque a gente ativa muito o metabolismo Né? E a parte também oncológica Quimioterapia Só após 18 meses Que isso eu bato sempre com as minhas meninas Claro Eu disse por quê? Porque ele A quimio continua ainda Agindo no organismo Então após 18 meses Liberação médica E pode fazer o uso Mas isso é responsabilidade Não é? Sim A gente pode usar como paliativo Para a dor Para quem já tem aquela previsão Vamos dizer De qualidade de vida Mas tem muita dor A gente pode trabalhar no oncológico direto Porque nós trabalhamos com a microamperagem Que é a nossa corrente Que é completa Que é analgesia A gente não trabalha em hertz Não trabalha com uma corrente pulsada Então para cada caso Existe um tipo de protocolo Então o que a gente procura sempre Deixar muito claro A avaliação É muito importante Muito importante E ela é muito inuciosa também Não é? Isso Para isso nós temos a capacitação Tá E eu quero saber Esse centro de capacitação Que vai ser inaugurado dia 18 de fevereiro Sim O que ele vai oferecer Além do método reguário? Tudo Tudo, né? Para o bem estar Para a saúde E para a beleza Exatamente Tanto que já tem Lavatório até Para fazer a parte De tricologia Por o cabelo As salas a gente consegue isolar Ou coloca com divisoras Quando for Sim Então tu tem que usar a privacidade Conforme a necessidade Todinha Todinha Vai ter a parte Da distribuição Da Dermacorpore Junto É maravilhosa Dos produtos É incrível É que Depois que tu tens o conhecimento Realmente Do que o orto-molecular Provoca A nível De uma forma muito simples No organismo Agora Neste workshop Nós vamos tratar Desde a parte de manchas Claro Que todo mundo Vai para o lado do peeling químico Não há necessidade Nem sempre precisa Não é E tu trabalhar Sem precisar fazer Uma Um micro-agulhamento Algo invasivo Algo que sangue Nada Sim Tudo que vocês tem lá dentro É não invasivo Sim E tudo de uma maneira Muito natural Completamente Não vai prejudicar ninguém Não Não é? Só vai fazer bem É o que a gente fala Não soube fazer Que vai acontecer Não acontece Claro Mas não vai prejudicar em nada É isso É muito bom Não é? Para quem vai E faz E realmente acontece Se vocês fazem acontecer Não é? Sim Então a partir do dia 18 Já vai começar a ter atendimento Já 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 vai estar fluindo normalmente Porque vai ter uma sala a parte De atendimento Quando houver as capacitações Nós vamos estruturar Claro A escola em si Para que aconteça o evento Né? Mas fora isso Vai funcionar O atendimento direto E a escola Como é que as pessoas Que estão Que são no interior do estado Que nos assistem Do litoral E quiserem levar O método Raghara Para as suas cidades Como é que elas vão saber Quando é que vão abrir Turmas Grupos Para se capacitarem Carme A gente passa o dia inteiro Num celular O tempo todo Divulgando Né? E um vai impulsionando O outro Nós temos grupos Onde a gente sempre publica Com certeza No próprio programa A gente vai estar sempre Divulgando alguma coisa Quando começam as turmas E nas redes sociais também Agora com o centro técnico Um ponto fixo Muda muito Fluir de uma forma Mais Mais equilibrada Mas eu acho assim Ó Bianca Que A abertura do centro técnico Significa também A aceitação da gaúcha Porque o gaúcha Ele é muito tradicional Então tu está abrindo No momento que tu sabe Que foi muito bem aceito Pelos gaúchos Exatamente Que os gaúchos Os gaúchos e gaúchos Tiveram resultados Dos tratamentos Não é? Lembra nossos primeiros programas Mas com certeza Que eu quase implorava Que era um bebezinho Ainda não é? Não E eu chegava assim Gente por favor Eu desenvolvo no Brasil inteiro No mundo Gente Agora eu não consigo gravar com ela Amava Eu não consigo gravar com ela É uma coisa incrível Mas isso eu acho Que é o resultado Desse trabalho maravilhoso Eu conheço a Bianca Há muitos anos Não é? Que a Bianca Vem fazendo na área Da beleza Da saúde Por todos esses anos Agora junto com o Vitor Também Não é? E o que a gente pode desejar Para vocês É muito Muito sucesso Obrigada A gente fica muito feliz Também de poder fazer parte Disso Sim E de ver crescendo E nós vamos ver Muitos Muitos estabelecimentos Do método O Raghara Não é? Com certeza Esse é só o início E que foi muito rápido O início do segundo passo O primeiro passo Foi trazer o método O Raghara Introduzir no Rio de Janeiro do Sul E agora então Então o segundo passo Para o centro de capacitação E daqui para frente Agora só vai É só com o Zinha Então assim Gente O centro de beleza E capacitação de profissionais Vai estar aberto ao público A partir do dia 18 Talvez até um pouquinho antes Porque dia 18 é a inauguração oficial É o evento Com o evento Do professor Ediastos Mas então Mas já vão marcando Já vão se agendando Porque vai ser um espaço Muito bacana Onde profissionais Vão poder se capacitar Com o método E onde nós Consumidores finais Vamos encontrar O espaço completo De beleza Inclusive Nesse dia Eu vou estar Sorteando o método Raghara Para os participantes Do evento Gente Que legal E vão poder Ir outras pessoas No evento Como é que vai ser Aberto isso Bianca Tu vai dizer Ela está rindo Estou rindo Não A princípio É para profissionais Que tenham entendimento Da parte da órgão molecular Então no dia 18 De fevereiro Quando tiver o evento Como é que tu vai sortear As pessoas vão se inscrever Sim Como é que vai ser Não O telefone de contato Nós vamos passar aqui Que é esse que está aqui No nosso gestão A princípio Tudo com o Vitor Que vai controlar Então o Vitor É que vai ser o pé quente E aí nós vamos fazer E daí vai ser sorteado Na hora Para alguém Que se inscreveu No concurso É isso? Os profissionais vão fazer Um depósito em conta Vão mandar o comprovante Do depósito Tá No completo E o número da identidade Para que eu possa colocar na lista E no dia Aí vai ser feito Então vamos esclarecer Não é o consumidor final Que vai ganhar um tratamento É o profissional Que vai ganhar Um curso Para trabalhar Com o método Rag Rara Exatamente Então ó Fiquem de olho Não é o curso É o mês 18 de fevereiro Vai ser sorteado Então Um método Rag Rara Que é o método É o aparelho É o equipamento Para os profissionais Gente Vamos se inscrever Já É a fome com vontade De comer É a bioortomolecular Com toque bioeletroquático Olha aqui ó Queremos estar Nós vamos Fazer uma visita Lá no centro de capacitação Para filmar tudinho A Bianca vai mostrar tudinho Sim Eles não é a Bianca E semana que vem É claro que nós vamos falar mais Do método Rag Rara Quem sabe lá já direto Né Bianca Pode ser É isso aí Muito obrigada Obrigada Victor Obrigada Bianca Super sorte Muito mais sorte Para vocês E muito sucesso Muito obrigado Hoje o nosso programa Fica por aqui Mas você pode continuar Nos acompanhando Nas nossas redes sociais Onde você vê Todos os bastidores Do nosso programa Também no nosso canal Do Youtube E Também Nas nossas reprises Às 18 horas E às 1h30 da manhã Amanhã a gente tem um novo encontro Até lá Música 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 Música